Natural de Simão Dias, Sergipe, Paula Menezes do Nascimento nasceu no dia 16 de agosto e é uma das três filhas dos batalhadores, Sr. Gilson e Dona Josefa, irmã de Carla e Andréia Abelha. Desde muito pequena, sempre foi uma menina guerreira que nunca deixou de lutar por seus sonhos. Sempre com o pé no chão e muita humildade, a Abelhinha desde cedo já ajudava seus pais nas despesas de casa. Paulinha Abelha, como é mais conhecida no meio forrozeiro, começou sua carreira aos 12 anos de idade participando de shows de calouros em circos e cantando em sua pequena cidade em trilhos elétricos. Paulinha teve passagem por várias bandas, entre elas Banda Furacão, Flor de Mel, Banda Panela de Barro, GDO, Paulinha Abelha e Malas, Gigantes do Brasil. Mas foi na Banda Calcinha Preta que a sua estrela brilhou para o mundo, sendo reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Em 1998, Paulinha integra nos vocais da Calcinha Preta e logo participa do quinto CD da banda. Entre seus maiores sucessos estão Babydoll, Sonho Lindo, Louca Por Ti, Jura Que Me Ama, É Seu Amor Que Eu Quero, Eu Vim Pra Te Ver, Furunfa, Te Quero Namorar, Ainda Te Amo, Armadilha, Te Acho Teu Linda, Coração Bobo, Ufa, entre muitas outras. Já consagrada na banda e no meio forrozeiro, Paulinha começa a se destacar pelo seu jeito sensual e um timbre de voz diferenciado. Sim, ela é única. Serviu de inspiração para muitas cantoras na época, mas ninguém nunca conseguiu se igualar a ela. Paulinha Abelha só existe em uma. Tanto talento não podia dar em outra. A musa do forró, como é conhecida pelas mídias e pelos seus fãs, é a cantora de forró dos anos 90 que mais tem fãs no cenário forrozeiro. E não paro por aí, é a única cantora que passou pela calcinha preta com mais de 100 fã clubes somente dedicado a ela. Poder que chama, né? Hoje, ela completa 40 anos, sendo 25 deles somente dedicado a música. Feliz aniversário, Paulinha! Que Papai do Céu possa te proporcionar ainda mais sucesso na tua vida e que cubra de bênçãos toda a sua família. Nós te amamos! Dos seis eternos fãs. Idealizador, Adrio Augusto. Edição, canal Carlos CP22. Narração, Léo Felipe do Ceará Abelha. Decpson Xi. Toda hora. Vamos ler!